Olha só que boa ideia, três náufragos foram resgatados depois de escrever uma mensagem de socorro na areia de uma ilha deserta no Pacífico. Eles usaram folhas de palmeiras para escrever socorro em inglês. Os homens foram vistos por um avião da Marinha Americana que então enviou o resgate. O barco que estavam afundou, eles nadaram mais de três quilômetros até chegar à ilha.